Música Oi, eu sou a Morg, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal E se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo Ativa o sininho que eu solto o vídeo aqui todos os dias E está começando mais um vlog Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia E quero desejar um feliz Páscoa Acabei de acordar, já me arrumei Vou fazer um cafezinho Vou ir no mercado pra me comprar um ovo de Páscoa pra minha irmã, né? E mostro tudo pra vocês Hoje o vlog está bem, bem caprichadinho Vem comigo Vou começar preparando o meu cafezinho da manhã Já peguei minha frigideira, coloquei um pouquinho de manteiga E vou quebrar dois ovinhos Vocês sabem que eu amo comer ovinho de manhã, né? Coloquei uma pitadinha de sal E vou fazer um ovinho mexido, tá? Eu vou comer ovinho puro mesmo, sem pão, sem nada Só ovo e cafezinho Já esquentei o leitinho, agora eu vou colocar aqui na nossa canequinha E hoje eu vou tomar toddy mesmo Gente, vocês preferam o que? Toddy ou Nesca? Eu prefiro toddy Que é mais prático, mais simples E esse é meu cafezinho de hoje Já terminei de tomar o café Agora eu vou ali no mercado rapidinho, gente Chegando lá eu mostro pra vocês Eu vou só de tarde na minha mãe mesmo Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês Qual foi o que eu escolhi Porque eu nem sei se tem Vamos lá Já cheguei aqui no mercado, gente Tem bastante opção de ovo ainda Porém já tá acabando Deu uma abaixadinha, ó Mas tá bem salgado o valor dos ovos Vinho, ó 54, 60 Tem bem pouca opção aqui pra criança, gente Ó, tem bastante barra de chocolate Esse daqui é a tortuguita Esse tá barato Não sei se vocês lembram da última vez que eu vim aqui nesse mercado Que tinha um paredão cheio de ovo de páscoa, gente Nem tem mais Aqui são as barras de chocolate, ó Aqui tá barato, a da Lacta Era mais fácil fazer o ovo caseiro em casa, né Mas, gente, não dá Já chegamos em casa, gente Ganhei esse bombom aqui do Vitor Olha que delícia Olha que perfeito Hum, já quero comer E aí foram esses coisinhas aqui que a gente comprou Esse daqui do Vitor Esse daqui da minha mãe Comprei esse ovo de páscoa aqui pra Valentina Da Barbie E eu paguei 65 reais, gente Um pouquinho carinho, viu Mas como ela gosta que vem brinquedo Eu peguei esse daqui E o Vitor pegou esse daqui pro afilhado dele, ó E também foi o mesmo valor Foi 65, gente Os ovos de páscoa, nossa Estão muito, muito caros Os que era barato, tá caro Então tá tudo caro Já cheguei aqui na minha mãe, gente Papinho, oi, papinho Gente, já cheguei em casa Nem fiquei muito tempo lá Fui mais pra levar ovo de páscoa, né Ver um pouquinho ela E vou fazer um macarrãozinho aqui Pra mim poder comer Ela me convidou pra almoçar Mas eu não quis, não Porque eu não queria peixe Então vou fazer um macarrãozinho Com linguiça Bem prático A água já tá aqui fervendo, ó E eu não mostrei muito ela, gente Porque é como eu falei Ela não gosta muito de ser gravada A Valentina já gosta, né Vocês já veem Mas enfim Já cheguei em casa Vou comer E vou descansar um pouquinho, né E ó o Caleb Eu não sei como ele aprendeu A subir aqui na janela Fala Oi mamãe Oi A água já tá fervendo Vou começar colocando Meu macarrãozinho assim E gente Eu quebro o macarrão Porque eu acho que é mais fácil Tá bom? Não me julguem Enquanto o macarrão Vai ficando molinho Vou cortar esse restinho De linguiça Que eu tinha fritado Pra não estragar Vou usar junto com o macarrão O macarrão já começou A dar aquela fervidinha Ai gente A fome tava batendo, viu E agora vamos preparar Peguei a panela Aqui eu cortei Tomate picado Alho E as linguiçinhas, gente E agora é só misturar tudo Mexe, mexe, mexe Depois que deu uma fritadinha Coloquei um pouquinho de sal Tempero baiano E um pouquinho de colorau Pra dar uma corzinha Deu a douradinha Joguei a metade de um molho de tomate E agora é só deixar ferver, gente Que cheirinho bom, viu Depois joguei meu macarrãozinho Eu amo fazer macarrão Porque é muito fácil Quando você tá com fome É uma coisa muito rápida, né Misturei tudinho E olha esse macarrão, gente Tá dando água na boca, né Misturei tudinho Só faltou um coentrinho Que eu tô sem Já montei meu pratinho aqui Agora eu vou comer Que eu tô com muita fome Gente, já terminei de comer Agora eu vou Tô assistindo aqui o jogo com o Ritor E vou descansar um pouquinho Amanhã eu vou continuar o vlog pra vocês E amanhã eu vou soltar tudo pra vocês Pra vocês acompanharem tudo Já é outro dia, meus amores Tô com cara limpa aqui Nem parece aquela mesma menina Que tava maquiada, né Mas enfim Hoje eu vou dar uma organizadinha Aqui na casa Então por isso que eu tô assim Cabelo preso mesmo Já é segunda, né E muitas de vocês estão me pedindo Pra me fazer um tour pela minha casa Eu vou fazer em breve, tá bom Do antes E depois faço o depois Quando ela ficar Do jeitinho que eu sempre sonhei Porque falta muita, muita coisa Pra gente comprar Pra gente terminar de reformar também Mas depois eu faço um tour pra vocês E muitas de vocês também perguntou Quantos cômodos são a minha casa O que eu mais recebo É esse tipo de perguntinha Né Então assim A minha casa é Cozinha Um quarto E um banheiro Né Então A minha casa é bem pequenininha Mas muito, muito confortável Ah, e muitas de vocês vão perguntar Mas você não pensou em fazer sala? Não tem como fazer sala Então muito tranquilo, gente Então hoje eu vou dar uma organizada ali No quarto Que tá uma bagunça E tá precisando Não sei se vocês lembram Que aqui tava cheio de baguncinha É Eu e o Victor já tava arrumando, né Mas ele já foi trabalhar Eu vou terminar aqui de arrumar Porque ainda a gente não fez o closet E muitas de vocês falaram pra gente Comprar guarda-roupa Eu não quero comprar guarda-roupa, gente Eu acho Porque Ah, sei lá, gente Eu quero deixar assim mesmo E muitas de vocês perguntou Se É Dá poeira É só limpar, né Você não vai deixar aí Pro resto da vida A roupa parada É só você limpar Sempre Organizar Bonitinho Que não fica sujo, tá bom? Então eu vou terminar De dar uma organizada aqui E vou arrumar minha penteadeira também Que tá um caos Olha isso aqui, gente E o quarto se encontra assim, ó Tá nessa baguncinha Tá nessa baguncinha Tchau, tchau Terminei de arrumar o quarto, ficou assim, gente Bem organizadinho, bem limpinho Ó Essa parte aqui ficou assim, ó Ficou melhor do que antes, né? Por enquanto assim, coloquei minhas bolsas ali por enquanto Minhas roupinhas aqui A pinhadeira ficou assim, ó Isso daqui tem que ficar aqui Eu tenho muito, muito produto, gente Olha isso, muito produto Mas ficou bem organizadinho E é isso Agora eu vou dar uma organizadinha Nessa cozinha aqui, gente Vou varrer o chão aqui Agora eu vou lavar essa locinha aqui Que tem bem pouquinho a louça, gente Pra manter a cozinha organizada Eu não vou passar pano na cozinha hoje Que eu vou deixar pra amanhã Porque amanhã eu vou limpar essa cozinha completamente Vou lavar o banheiro Então o vlog de amanhã é só faxina, viu? Então o vlog de amanhã é só faxina, né? Então é isso, meus amores Então é isso, meus amores Vou finalizar o vídeo por aqui Mostrei um pouquinho pra vocês do meu dia E foi muito, muito bom, né? Organizei o quarto Ficou tudo, tudo limpinho Vocês também viram que eu fiz um domingo, né? Na Páscoa E, gente, tô me pedindo muito pra trazer vlog grande Vou começar a produzir vlog grande, tá bom? É porque tava muito, muito corrido Vocês sabem, por conta da reforma Agora que tá tudo se encaixando Então esse mês vai vir bastante vlog Daquele jeito que vocês gostam Bastante longo Com bastante novidade Com bastante receitinha Com bastante conteúdo, tá bom? Tá tudo ao normal Realmente tava muito, muito corrido, gente Mas já coloquei tudo em ordem, tá? Então amanhã, o vídeo de amanhã Eu vou dar uma organizada na casa Que ainda faltam algumas coisas Vou limpar a cozinha por completo Eu acho que amanhã também vou fazer compra Então, ó, já se inscreva aí Pra você não perder nada Que o vlog de amanhã vai tá caprichadinho Vou lavar o banheiro só amanhã mesmo Porque, gente, já tá tarde A hora tá passando voando Não sei pra vocês Mas pra mim, gente A hora tá voando, sério Quando eu pisco já é 3 horas Quando eu pisco já vai dar 6 horas Eu falo oi Vai entender, né? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até amanhã Tchau